Estou fazendo uma visita aqui ao doutor Paulo Azevedo, com o intuito de fazer uma pergunta para ele, que a gente tem feito em diversos possíveis candidatos a prefeitos lá de Campo Bom, e a gente veio aí perguntar a ele, como é que é, Paulo? Vai ser candidato lá em Campo Bom ou não? Bom, boa tarde, Miconga, boa tarde a todos. Eu entendo a tua pergunta, porque na última eleição eu fui candidato a prefeito pelo PT em Campo Bom, mas o Partido dos Trabalhadores ainda não tem nenhuma definição de nomes para lançar a candidatura no ano que vem. O que nós temos é o nosso programa de governo de Campo Bom, que é um programa de 20 anos já, um programa que tem como eixos principais a questão da saúde, da saúde preventiva, a questão da educação participativa, cuidado com o meio ambiente, com saneamento básico, a questão do trabalho, do emprego na nossa cidade, que é um problema gravíssimo. Tudo isso o PT certamente vai apresentar o ano que vem e próximo das eleições nós deveremos, certamente buscar o candidato que vai ter a maior possibilidade de levar esse projeto adiante. Então, por enquanto ainda é muito cedo, muito precoce para que a gente defina nomes. Paulo, a gente sabe que tu é o secretário municipal aqui de Sapiranga, né? E a gente gostaria de saber como é que tu está encaminhando esse trabalho, como é que está refletindo aí na comunidade o trabalho que tu vem fazendo aqui na Secretaria de Saúde. É, esse cargo de secretário da saúde em Sapiranga foi o prefeito Nelson Stolaor que me convidou. Fiquei muito satisfeito, muito lisonjado com esse convite. E tu vê como é que é a vida, né? Eu e mais vários médicos que somos de Campo Bom, que moramos em Campo Bom, estamos trabalhando aqui nos postos de saúde aqui de Sapiranga, porque em Campo Bom o trabalho dos médicos e dos vários trabalhadores na área de saúde da nossa cidade não tem sido levado em consideração. A atual administração e as administrações que vêm se sucedendo aí não dão nenhuma importância, nenhum significado para a questão da saúde preventiva, do trabalho de humanização nos postos, do atendimento, do acolhimento da população de Campo Bom. E nós estamos prestando esse trabalho aqui a convite do prefeito aqui em Sapiranga e acreditamos que é um trabalho que está sendo bem recebido, porque quando nós vamos nos eventos aí em Sapiranga, quando a gente sai a caminhar pela rua, tem visto que a população realmente está aprovando o nosso trabalho e é um trabalho que certamente vai colaborar para que o Nelson Polaro seja reeleito na próxima eleição do ano que vem, prefeito aqui em Sapiranga.